Hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2022, eu tô rindo aqui de ver os comentários de vocês no vídeo de ontem do Coice do Touro. Interessante, né, gente? Interessante porque eu quero usar a análise dessa situação pra explorar o tema desse vídeo, sobre as funções sistêmicas, a função pai, a função mãe, né? Porque tem tudo a ver, tem tudo a ver com questões sistêmicas importantíssimas pra gente entender o que que estão fazendo aí com a nossa sociedade, né? Por quê, né? Embora 99,9% dos comentários foram aplaudindo e entendendo a minha razão, né, de me insurgir contra uma pessoa que vem dentro da minha casa querer ditar regras, né? Mas ainda assim, você teve ali quatro pessoas que vieram com os seus mimimis, porque, obviamente, essa situação do Coice do Touro, ela bateu na vítima delas, né? E aí, então, elas não conseguem ficar quietas, elas precisam fazer o chororô delas de alguma forma, né? E esse chororô tem tudo a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão das funções sistêmicas, como é que a gente toma as duas forças sistêmicas pra conduzir a nossa vida. E que quando a gente nega uma ou não consegue se conectar com uma delas, pode surgir aí um movimento que a gente chama de vitimismo, né? A pessoa fica presa no papel da vítima, da vítima infantil, porque não cresceu, né? E é justamente isso que a gente viu nas reações aí, tá? Evidentemente teve gente que vestiu a carapuça, né? E como a pessoa não tinha o que falar, porque pensa bem, uma pessoa chega dentro da tua casa, ela invade a tua casa com o dedo em riste e fala assim pra você, aqui você vai se limitar a falar de tal assunto e não desse assunto, dentro da tua casa. E aí você ronca grosso com ela, meu, né? Não tem como você vir dar razão para a pessoa que invadiu o seu espaço. Mas teve pessoas que se identificaram, né? E acharam que esta advogadinha metida besta era a vítima e eu o agressor, né? E aí qualificam as coisas assim? Uma delas, né? Obviamente sem inteligência, veio aqui, como ela não tinha o que falar e a carapuça serviu, porque eu fiz o vídeo, não é uma coisa assim destemperada que eu fiz assim, eu programei, inclusive os símbolos, as imagens foram bem programadas, no sentido mesmo de cutucar e obter este feedback que justamente vem dessa cidadã. Como ela não tinha o que falar e a carapuça vestiu e aquilo incomodou tanto que ela precisava expor o incômodo dela, ela veio e colocou aqui um pedaço da legislação querendo me enquadrar na lei como se eu tivesse cometendo calúnia e difamação. Na verdade, eu fui muito inteligente e não expus o nome da pessoa que eu tava esculachando, né? Eu só coloquei que era uma advogada genérica aí. Mas a pessoa, como eu sou inteligente e essa pessoa não é inteligente, ela tá movida pela sua dor, pelo seu vitimismo, né? Pela sua necessidade de choromingar, ela veio e colocou essa, esse artigo aí, né? Da lei querendo me enquadrar em calúnia e difamação, mas ela sabe se ela for minimamente inteligente, né? O que parece que não é, de que não é o caso. Não se enquadra nesse caso, porque eu fui bastante inteligente até em resguardar o nome da pessoa e eu estava criticando não a pessoa, mas a atitude dela, né? Então fica bem claro essa questão. Um outro movimento mimizento que vem aí dessa questão toda é a famosa assim, ai, você está desestruturado e estressado. De forma alguma. Quando eu estou dando o coice do touro, vocês já viram o touro quando vai dar coice? Opa, cavalo, qualquer bicho que vai dar coice, ele se fixa na estrutura, minha filha, do seu corpo, né? Fixa no solo e engata na musculatura. O coice só vem porque a gente tem estrutura. Quem não tem estrutura, chora. Chora. Escreve comentário. Ai, você usou palavras difíceis e duras. Palavras machucam. Agora, a gente que tem estrutura, a gente dá coice. Sim, tá? Eu aprendi a ter estrutura. Então, quando eu estou dando coice, eu não estou desestruturado, não. Eu estou muito calcado na minha estrutura e sendo honesto comigo mesmo. Porque quando a gente é honesto com a gente mesmo, a gente expressa a nossa natureza e não fica se segurando, se tolhendo. Em nome, sabe lá do Deus o quê? Porque tem um monte de gente pra falar. Não pode falar isso. Não pode falar alto. Não pode ter tom agressivo. Não pode ter palavras difíceis. Quem disse? Quem são essas pessoas que querem emascular a linguagem? Tem um grupinho aqui também, tá? Que vem assim, ai, mas você usou tal palavra. Escuta, as palavras estão aí pra serem usadas. Elas estão dicionalizadas. Elas fazem parte da língua. O discurso é livre e ninguém tem que pagar imposto ou multa por usar palavras X ou Y. Então, tem um grupinho que fez um elenco de palavras que engatam no seu vitimismo. Então, eles não querem ouvir essa palavra da boca. E colocam conotações nas palavras que elas não têm na sua origem, mas criam pra dar conta do seu vitimismo. E aí começa a fazer uma lista de palavras que não podem ser ditas. Quem disse? Aonde está escrito que eu não posso falar a palavra tal, 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 tal? Está no dicionário? Faz parte da língua em uso? Vou usar sim, se eu precisar caracterizar com esta palavra uma determinada situação. E essa tentativa de não querer que você use a linguagem mais ríspida e mais agressiva. Olha, meus queridos, aqueles que defendem esse tipo de linguagem assim, Ai, porque na obra de Kardec que nos felicita a todos... Aqui não tem esse tipo de coisa, não, tá? Aqui não tem esse tipo de coisa, não. Quero ver pegar você com linguagem polida, com linguagem cheia de não pode ter a voz elevando. Vai lá na Ucrânia, vai lá na Palestina, ou vai viver nas nossas comunidades que estão refém da milícia. Quanto tempo você vai durar com a sua linguagem polida? Gente, para de querer tamponar a natureza humana. Eu não sei a que grupo de poder interessa colocar aqui no Brasil uma ideologia, primeiro de separar, de dividir as pessoas em nome de discursos. Basta uma pessoa falar uma palavra e pronto, já vira um cancelamento geral, já vira todo um movimento, que às vezes nem tem essa intenção, mas as pessoas criam, fomentam esse tipo de coisa. E é esse interesse de tornar a nossa linguagem capada, emasculada. Qual é o objetivo? Transformar o brasileiro em mais cordeiro ainda? Num povo que aceita cada vez mais a baixa cabeça e não se insurge? E aí fica uma massa de ressentimento que vai explodir em violência em outras áreas. É, porque tudo aquilo que você joga para debaixo do tapete volta-se contra você lá na frente. Então, quando você deixa de falar os seus palavrões e de levantar a sua voz, primeiro, você já está segurando a tua natureza. Segurar a tua natureza é se violentar. Então, no intuito de não querer violentar a sociedade, de não querer violentar as minorias, de não querer violentar isso aqui, você segura coisas que vão te causar doença. Começa por aí. Segundo, isso tudo dentro de um contexto maior da sociedade vai criar uma massa crítica que vai explodir em violência em outro campo. É aquele tipo de cidadão que é todo educadinho na rua, depois chega em casa e chuta o cu do cachorro. Então, assim, não dá, né, gente? Vamos assumir que nós somos seres humanos? Seres humanos são ternos, são fraternos, e, portanto, eles podem usar parte da linguagem que fala da ternura, do amor. Mas os seres humanos também são agressivos, os seres humanos também têm aquela ira, e eles também podem usar, sim, de palavras difíceis, de palavras ríspidas, quando isso for necessário. Parem de querer emascular a nossa língua, parem de querer vigiar o nosso vocabulário e criar uma lista de palavras que não podem ser usadas, como se essas palavras você fosse pagar uma multa se você fosse usar. Palavras que existem há séculos, há algumas milênios, e que não têm a conotação que querem colocar nelas, mas para fazer, para dar conta de um gatilho de vitimismo que atinge as pessoas. E por que ficam nesse vitimismo? É o infantil, é o aspecto infantil que não cresceu. Por quê? E aí entra a questão sistêmica. No pensamento sistêmico nós temos duas funções, e uma não é melhor do que a outra, uma não é maior do que a outra, uma não é mais importante do que a outra. É como se fossem as suas duas pernas. Tem alguma perna que é mais importante? Não, né? Qualquer uma, se você tirar uma das pernas, você vai ficar aleijado, isso vai complicar a tua vida. Nenhuma perna é mais importante, e elas trabalham de forma integrada, porque se você não integrar o movimento das pernas, você não anda, né? Só que ser integrado não significa que a perna esquerda tem que virar a direita, ou que a direita tem que virar a esquerda. Até porque se você trocar as pernas de lugar, você também não vai andar, né? Então o que é integrar as polaridades? Integrar o masculino, o feminino, o positivo e o negativo, a luz e a sombra? Olha para o movimento das suas pernas. É o movimento dos dois juntos, mantendo a sua individualidade, mas no conjunto criando um movimento a dois. Então as duas funções que nós vamos falar aqui sistêmica, função pai e função mãe. Função mãe. A função mãe, ela representa sistemicamente o sim, porque toda a vida começa a partir do sim, do óvulo, que faz sim para o espermatozoide entrar na fecundação. É aí que começa. Se o óvulo não se abrir, se o óvulo não disser sim para o espermatozoide entrar, não tem vida. Então a função mãe é geradora de vida nesse pressuposto, porque ela dá o sim para a vida. E é errado achar que o espermatozoide que fecunda o óvulo é aquele que chega primeiro. Não. Se você analisar as micro filmagens de momento de fecundação, você vai ver que o óvulo está rodeado de um monte de espermatozoide, tudo batendo ali. Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. E o óvulo, por quimiotactismo, vai identificar um espermatozoide ali e vai permitir com que esse entre. E aí acontece a fecundação. Então a mãe, ela é o lugar do sim e ela é o lugar que nos dá a vida. Portanto, é a função mãe. Só que essa função mãe, ela tem um momento em que nós vamos nos conectar com isso, que é o momento da nossa concepção, o momento da nossa gestação, o momento do nascimento e também do período que a gente está se amamentando e está tendo os primeiros cuidados da mãe. É aí que nós temos uma coisa chamada segurança na vida, tá? É aí que a mãe, se tudo correr bem, na formação das crianças. A gente sabe que nem todas as famílias têm esse movimento, né? Mas eu estou colocando aqui de um modo o que seria o genérico, né? Então a mãe, ela vai prover, portanto, a vida e o sentido de segurança. Tanto que a mãe vai lá e coloca todas as almofadinhas em torno do berço para a criança não cair do berço. Então a mãe nos dá o lugar na vida, a mãe nos dá a condição de segurança. Só que eu não posso permanecer nessa posição o resto da vida. Da mesma forma que eu não posso permanecer na infância, eu tenho que migrar para a adolescência, depois eu tenho que ir para a idade adulta, não é? Certo? Então assim, e uma fase da vida não significa que é melhor ou pior do que a outra, significa que eu tenho que evoluir. Então tem que, em algum momento da vida, romper com o campo de seguranças, a zona de conforto do campo mãe e ir para outra função, que é o que? A função pai. Só que a função pai representa o não, porque se a mãe representa o sim, a função pai representa o não. Não no que sentido? Não, não suba aí porque você vai cair. Não vá ali porque a cobra vai te picar. O pai apresenta os riscos do mundo para a criança. Pelo menos deveria ser assim o desenvolvimento todo da humanidade. Começou assim e esses são os arquétipos. E tem gente que quer mudar isso. Tem gente que quer ir lá e apagar a raiz da origem da humanidade e colocar ideologia lá e fazer com que as coisas aconteçam conforme ideologia e não como biologia e como psicologia. Então o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? O pai, se a mãe coloca as almofadinhas no berço, o pai vai lá, arranca a criança e joga para cima. O pai é o risco, o pai é tirar da zona de conforto. E se a gente não tem uma conexão com a função pai, nós vamos sempre fazer um movimento regressivo do campo infantil e o campo da mãe. Psicologia da banho, explicar isso aí de diversas vertentes. Então você tem esse movimento regressivo. Eu volto para a criança, a criança que vai chorar, para pedir colo, a criança que vai querer uma mamãe, que dê comidinha na boca, ela vai ficar um ser mimizento. Agora imagine, uma criança de um ano, dois anos, é compreensível que ela chore, que ela busque a teta da mãe, que ela busque o berço, o aconchego. Mas uma pessoa adulta fazer esse tipo de movimento já fica ridículo. Porque presume-se que o mundo adulto é o mundo do masculino, não no sentido de que o masculino deva dominar. Não é nesse sentido patriarcal que eu estou falando. Eu estou falando da energia do ir para a vida, do ir para o mundo, que tanto homens e mulheres devem tomar para si. Tanto homens e mulheres devem tomar a energia do pai, a função pai, para poder fazer seu movimento, romper com o campo materno. E romper não significa chutar, desprezar, virar as costas. Não é. Simplesmente um dia a lagarta lá vai ter que romper o casulo para virar borboleta. Tem que haver uma ruptura, tem que haver uma quebra de estado para você ir para o novo estado. E para fazer essa migração nós precisamos da função pai. Eu preciso pegar na mão do pai e ir para o mundo, ir para a caça, ir para a luta, ir para a guerra, e fazer um movimento lá no mundo onde eu vou criar as condições do quê? De auto-afirmação e de construção do meu eu, do senso de quem eu sou. Tá? É assim que as coisas funcionam. E aí o que acontece? Essa galera mimizenta que vem aqui, elas têm problemas nessa conexão com a função pai. Elas estão presas no infantilismo, elas estão presas no campo materno. Muitas delas, vocês vão ver, ou ainda moram com a mãe, ou estão morando na mesma cidade ali, perto da mãe, na mesma quadra, né? Estão presas nesse campo. Homens, então, terrivelmente, né? Não conseguem um impulso de morar sozinho, de cuidar das suas próprias... de lavar a sua própria cueca, né? De ter um movimento de sair desse campo da mãe. Estão presos ali, né? Então, são cheios de dodóizinhos, são cheios de lesco-lesco, né? Então, você tem esse movimento. E ontem eu vi muito aqui, né? Muito desse turminha aí, principalmente teve, não muito, mas assim, uns quatro comentários, mas que foram muito relevantes nesse sentido. E aí as pessoas, elas pegam, assim, o discurso por um caminho que não tem argumentação. Primeira outra, né? Não existe argumento que defenda uma pessoa que invada o teu espaço para dizer como é que você tem que se portar, tá? Não tem o que defender, mas teve gente que se solidarizou com a advogadinha Mequetrefe. E outros vêm aqui se condoer da linguagem, né? Falando de falta de compostura. Não! Compostura, ter postura, eu tenho a minha. Se você não gosta, o problema é seu. Mais uma vez eu devolvo para você, tá? Eu vou usar das palavras ríspidas. Eu vou usar do Tom Risco. Sabe por quê? Porque eu estou sendo eu. Eu não nego a mim mesmo, tá? E eu não estabeleci nenhum contrato aqui, em momento algum, de que por ser astrólogo e por falar de espiritualidade, eu tenho que ter voz mansa e mansidão. Já falei isso em outros vídeos, tá? As pessoas que me conhecem e os clientes que são atendidos sabem que eu sou uma pessoa extremamente cordata, educada. Eu escuto, né? Eu coloco as minhas coisas com bastante ponderação. Só que esse é o Carlos e sou até tímido em alguns aspectos. Mas, quando o Carlos sente que está sendo invadido, que está sendo colocado numa situação de subjugar, eu viro a mesa. Eu não fico quieto. Um taurino com ascendente Léo não vai ficar quieto nunca de pessoas que venham aqui querer colocar o dedo em cima do trabalho que eu faço. Principalmente quando é um dedo porco. Um dedo que não sabe nem fazer o ó. primeiro, a pessoa é astróloga. Tem formação em astrologia para vir aqui dizer? Porque a pessoa vem aqui e uma outra falou assim a sua astrologia é muito rasa. Tá, mas qual é a sua formação, minha querida? Você conhece a história? Você lecionou 30 anos no ensino particular, público. Você estudou astrologia por 30 anos? Você tem um histórico de atendimento de mais 10 anos? Por que você vem falar assim quem é você? Ou seja, mais uma pessoa ressentida politicamente. Por quê? Porque eu não tenho a posição política que ela defende. Então olha como ela faz um transmito. Se eu não tenho a política que ela gosta, eu sou do contrário, então a minha astrologia não presta. Então ela liga uma coisa que não tem nada a ver. O que é isso? Criança. A criança age assim. Olha quando as crianças brigam entre si, ficam de mal, né? Por coisa boba. Ah, você não torce pro meu time, tudo é mal. Né? Infantilismo de novo. Você vai investigar a vida de uma criatura dessas? Tá lá presa no campo da mãe, não evoluiu pro campo do pai. Né? O que acontece com as pessoas que não evoluem pro campo do pai? Toda ausência gera um excesso lá na frente. Elas vão atrair justamente o masculino distorcido, deturpado, porque por não ter se integrado com o elemento masculino, vai atrair o tóxico lá na frente. Aí vem, né? O masculino tóxico, o masculino perverso, o agressivo como aquele presidente da caixa lá. Aquilo lá, e todo o bolsonarismo, né? Representa esse machismo disfuncional. Esse macho disfuncional. Né? Por quê? Por falta de conexão com o masculino, com a função pai real. uma sociedade equilibrada na função mãe e na função pai não vai ter mimimi de mulher, não vai ter mimimi de homem. Tá? E não vai ter mulheres perversas ou a que chamam aí de feminazes e nem muito menos os machos escrotos e tóxicos. mas dá pra você ter essa sociedade ainda? Não. Ela é quase de um nível utópico, mas dá pra você trabalhar nessas bases. Mas quando você esgarça pra esse lado do radicalismo do feminino daqui ou esgarça pro lado do radicalismo do masculino tóxico daqui, você vai ter sempre uma sociedade doentia. E sempre pessoas se sentindo feridas e correndo pro colinho da mamãe e dizendo ele me machucou, vou processar. E esses mimizentos se instalaram ali muito no campo da justiça e hoje vem com Brandino processos na nossa cara querendo jogar a sua onda de vitimismo e querendo calar a nossa voz. E os outros, essa galera que fica o tempo todo com um caderninho anotando as palavras que a gente fala, você falou tal palavra não pode falar. Quem disse? Eu vou falar sim. A palavra tá aí no dicionário, tá pra ser usada. Então, é esse o mundo que nós estamos vivendo por uma disfunção na conexão, uma falta de conexão com o princípio sadio do pai e preso no campo da mãe, ainda na zona de conforto, ainda querendo um mertiolatzinho, querendo um mingauzinho quente, porque ele falou palavras duras e palavras machucam. Oh, meu Deus do céu, né? E ficamos nesse mundo de gente emasculada, uma sociedade emasculada, onde você aparece uma pessoa que tem um impulso, que se impõe, que se autoafirma através da palavra e do seu posicionamento e dos seus coices, aí não pode. Aí tem que ser todo mundo flotando e flanando como se estivéssemos no Nirvana e com um líder falando, ai, Kardec, né? Ora, gente, pelo amor de Deus, quando é que vocês vão acordar desse delírio e vão assumir que nós somos seres humanos? Nós temos ternura, temos carinho, temos amor, mas também nós temos ira e temos que expressar nossa ira. Temos que expressar nossa ira. a figura de Jesus que mais me cativou, aliás, foi a única que me cativou de Jesus, foi dele dando os cacetes no vendilhão do templo. É aí que eu falei, esse cara é bom, esse cara dá pra seguir. Porque tirando isso, gente, esse negócio, esse papinho aí de fruflu, não dá. Tem que ter verve. Se o brasileiro tivesse vergonha na cara, se o brasileiro tivesse verve, se ele encarnasse a ira, em vez de ficar reclamando, ficar o tempo todo só se indignando e choromingando nos cantos, dizendo, nós somos vítimas, e nós fizéssemos uma revolução aqui nesse país, isso aqui mudaria a história nossa e da humanidade. Mas, as pessoas escolhem correr pro colinho da mamãe e falar, vai lá na escola, reclama pra diretora, vai lá no tribunal, processa ele, porque ele falou palavras duras e difíceis, que o meu vitimismo está dolorido. Chega, né gente? Vamos assumir a posição da função pai, da função da energia do ir pra vida, do enfrentar os riscos, de peito aberto, de aventurar-se, de assumir que a gente pode se ferir sim no caminho e tudo bem, caiu, levanta. Caiu, levanta. E não fica chorando e procurando culpados, porque senão a vida vai passar com um tratone em cima de todos vocês. acorda, gente! É isso! Recado a data, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que aparecer vídeo novo e coisa novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho